É bom? É, é carro. É gato. Não, tem que fazer carinho nele. É carinho. É carinho. É carinho. É carinho. É carinho. Boa. É avião. É avião. Olha o cheiro. É uma bomba. Nossa, olha. Aquele dia lá entrou no pão. Quando eu cheguei lá na Maranhão de Jesus, eu tava chegando. Isso aqui não é pra ficar gastando assim. Como é que é? Foi? Acabou. Dá a mão pra subir. Dá a mão pra subir. É isso? Como assim? O que que tem aí? A formiga. A formiga. A formiga. A formiga. O cara empacou, é? É. Tem que arrastar. Eu tô padrinha no cabelo. Ah. Ah. Você viu? Ah. 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 Ah.